Oi meu povo lindo, muito bom dia a todo mundo, chega mais, vem chegando que o Tudo de Bom está começando agora na telinha da TV Ponta Verde, você sabe né, também pode acompanhar a gente pela live no Facebook, deixar seu comentário, sua curtida, sua pergunta, participar, interagir com a gente então acesse aí também o Facebook TV Ponta Verde e assista também pela live, se você vai sair de casa se você quer deixar seu recado, a gente acompanha tudinho por aqui também, beleza? Vamos começar? Olha só, em Maceió, dado importante viu, acredite se quiser, mais de 60 mil pessoas estão endividadas a gente trouxe esse tema hoje para o Tudo de Bom, né, será que nós estamos fazendo o consumo consciente né, de produtos, de serviços, será que não dá para economizar, né, e evitar a inadimplência? Converso hoje com a Josi Gomes, que é economista, vai contar detalhes para a gente sobre esse alto nível, né, bom dia querida. Ao que se deve esse aumento aí desse, mais de 60 mil endividados, é muita gente. Na verdade, o maior problema do endividamento, não só em Alagoas, como no Brasil inteiro, é a compra parcelada, né, é o uso do crédito de forma inconsciente. Ai, Josi, quando a gente vai lá, né, quer fazer aquelas comprinhas, né, seja roupa, seja alimentos, quer parcelar em oito vezes, a gente cai nessa de quero, e aí vai se tornando uma bola de neve? Isso, é o uso indiscriminado do cartão de crédito, especialmente. Ah, o cartão de crédito é o vilão? Não deveria ser. Um doce, não é? Se a gente utiliza ele de forma inconsciente, inadequada, ele passa a ser um vilão, mas na verdade ele tem como objetivo nos organizar. É o vilão para quem não sabe usar. Exatamente. Né, gente? Não vamos condenar, né, o cartão de crédito que nos ajuda é tanto. Josi, daqui a pouco detalhes, né, sobre esse assunto, vamos conversar mais também. Gente, olha, vamos ainda tratar de um assunto muito sério também, viu? É o movimento da luta antimanicomial, isso mesmo, que zela pelos direitos das pessoas com problemas mentais. A Laelza Farias, que é psicóloga, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Já é uma luta aí de 30 anos, né, Laelza? A gente estava conversando agora há pouco, né, que é o quê? É inserir as pessoas, gente, com problemas mentais na sociedade, evitando o isolamento, o preconceito, que a gente sabe que, infelizmente, ainda existe. Bom dia. Bom dia. É verdade. Assim, a luta antimanicomial é um movimento social que já tem pelo menos 30 anos e que luta pela questão da reforma psiquiátrica, reabilitação psicossocial, como você disse, a reinserção do portador de transtorno mental na sociedade. Com acompanhamento, né, com medicação. Obviamente, com todo o acompanhamento. Quando a gente fala da colocação desses usuários, da aceitação dele pela sociedade, não significa que eles não vão ter o cuidado e o acolhimento necessário, né? Para isso, a gente tem uma rede de serviços que está preconizada com esse objetivo. Muito bem. Daqui a pouco vamos entrar em detalhes e falar mais sobre esse assunto, que é muito sério. Inclusive, né, Laelza, muitos manicômios foram, inclusive, fechados, né? É, é uma tendência... Ah, principalmente na década de 90, no ano 2000... Exatamente. Na década de 90 até mais ou menos 2010, nesses últimos 20 anos, nós tivemos, realmente, o fechamento dos chamados manicômios ou dos hospitais de grande porte. O Brasil reduziu muito a quantidade... E começou a tratar isso de outra maneira, né? É, e começou a dar força a uma rede, que a gente chama de rede substitutiva, os centros de atenção psicossocial e outros, vamos dizer assim, outras possibilidades também de tratamento, de acompanhamento e de acolhimento. Ah, e vamos conversar mais sobre esse assunto, que é muito importante. Gente, mas chegou a hora da gente aprender a fazer arte, né? E arte não deixa de ser uma terapia. Eu adoro, né? A gente se concentra ali em algo e é uma terapia, é um prazer. Vamos colocar a mão na massa e aprender a fazer máscaras, né? E também acessórios. Agora, detalhe, com barro. Hoje, eu converso com o artesã, a linda Maria Cora. Tudo bem, Maria? Tudo bem. Tudo jóia? Bem-vinda. Vamos de cara já, né? Mostrar essas belezas, né, Maria? Obrigada. Instagram dela tá aqui na tela, tá? Pra quem quiser, vem mais pra cá. Desde quando você aderiu aqui a essa arte? Faz tempo? Eu trabalho com cerâmica há 17 anos. Então, eu sou autodidata. Fiz um cursinho de modelagem argila, mas depois aí eu tive que me virar com a questão da identidade, né? Comecei a fazer as bonecas. Você buscou uma identidade, porque não adianta fazer aleatoriamente. Você precisava de uma identidade. E qual é a sua identidade? Então, a minha identidade é exatamente essa questão do ser diferente, entendeu? Que quando procurei no mercado, tinha muitos produtos, então, se já tinha, eu precisava ter uma... Inovar. É. Então, a minha questão é essa, ser diferente. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nas máscaras. Gente, olha só. São máscaras lindas, decorativas. Que serve pra decorar o quê? Um ambiente da sua casa, pode ser uma sala. Uma parede. A parede de um quarto, quem sabe. Olha só que lindo. Esse aqui é um... Essa é um guerreiro. É um guerreiro. É um guerreiro. Bem característico, né? De Alagoas. Uhum. Olha só. E muito lindo nessa técnica, o cabelinho como fica. Então, é exatamente sobre isso que eu queria falar. Percebe que a anatomia do trabalho tá... Não tem anatomia. A anatomia é diferente da... Totalmente, gente. Não parece nem que é de barro. Então, é exatamente isso. O que eu vou mostrar aqui é que qualquer pessoa consegue fazer uma máscara dessa. Sério? Exatamente. Porque eu acho que quando você foge do que é exatamente anatomia, você consegue ter um traço e foi exatamente o que eu procurei. Olha só o nariz. Perfeito, hein? Isso aqui é com molde ou você fez a mão? Não, isso aí é a mão. Gente, a mão. Olha o nariz. Deixa eu colocar assim, junto com o meu. Wagner. Wagner. Olha o narizinho. Perfeito, gente. Perfeito. A boca também. Nada de molde, viu? Olha o queixo. Perfeito. Temos outras coisas também aqui que chamam muita atenção, que são os acessórios, né? Uhum. Olha só, gente. Esses acessórios também é de barro. Não surgiram da pressão, né? Porque o pessoal dizia, corava, você tem que, você faz bonecas lindas, você tem que fazer acessórios. Aí comecei a fazer as bolinhas e surgiram os acessórios. Aí eu fiquei na dúvida, não quebra. É resistente? Eu tenho que ter cuidado, né? Não, ele tem que ter cuidado, mas ele tem uma resistência maior do que as bonecas. Entendeu? Porque como são bolinhas, a bolinha é cilíndrica, então tem uma resistência mecânica maior do que as bonecas. E também as bonecas, gente, com a marca dela, que eu amei. Um charme. Olha só. Deixa eu levantar pra mostrar o detalhe. E tem realmente sua identidade. A gente vê, já vai associando, né? Que é da Maria Corá. E tem a assinatura dela aqui atrás, ó. Linda, linda. Sim, mas como aqui no Tudo de Bom a gente gosta também de mostrar, né, pros nossos telespectadores que você aí de casa também pode fazer. Como? Agora é com você. Manda ver. Então, como foi que eu fiz, ó. A coisa mais fácil pra vocês fazerem é fazer. Você adquiriu o barro? Começa por aí. Então, Eleta, sobre isso que eu ia falar. Lá no mercado do artesanato, você consegue, eu acredito que com 2kg de barro, com 3kg, você compra 4kg, com 8 reais você compra 4kg de barro, acredito eu. É muito barro. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer uma daquele tamanho, uma lozinha. Então, você vai lá e compra e você vai deixar ela na forma que você quiser. Se você quiser um rosto redondo, você faz, aí você se livra dessas... Tem que soltar a criatividade. Dessas questões de anatomia. Ou você também pode entrar, né? Entrar no Instagram. Sim. Copiar. Porque não, né? Se inspirar. Mas é tão fácil que não tem nem como você não fazer. Você faz da forma que você quiser, pode ser redonda, a minha tá mais oval, mas você pode fazer redonda ou triangular. E aí você vai usar uma ferramenta muito difícil de encontrar, um cartão de crédito velho. Olha, a gente tava falando de crédito. A gente tava falando de cartão de crédito, olha só. Exatamente. Quem quer dar um sumiço no cartão de crédito e evitar a gíria? Pega o seu cartão de crédito. Pega o seu cartão e use para arte. Aí você dá uma molhadinha. Aqui, o barro, claro que ele tá desuniforme, né? Você vai dar umas batidinhas, ele vai ficar uniforme. Você vem com o cartão de crédito e aí você vai usar, utilizar. Olha só a função maravilhosa, gente. Você não vai mais dividir depois dessa, tá? Ao invés de comprar, você vai pegar o cartão de crédito. Porque como ele é liso, né? Então, eu uso outra ferramenta no ateliê, mas eu queria trazer de uma forma que as pessoas conseguissem fazer em casa, entendeu? Então, vai sobrar uma rebarbazinha. Quando você tá em casa e tem tempo, você pega essa rebarba e recoloca aqui, mas eu não vou fazer isso. Tem que ter carinho, tá, gente? Vai moldando, vai alisando a máscara, vai passando a mão. Isso aqui, ele vai tá totalmente desuniforme. Você vai vir aqui e vai moldando. Então, o cartão serve pra isso. Primeiro passo já foi. Aí você molha a mão, primeiro passo já foi. Aí você aqui vem com bem carinho. Se tiver com raiva de alguém, vai lá, deixa lá. Trabalha também a arte-terapia nessa história. Arte-terapia, coloca todo o amor que você tiver. Você também vai precisar de um paninho pra limpar a mão, porque... Bom, o rosto tá pronto, tá vendo? Guineca, que mostra aí. Aqui, ó. Beleza? Viram, né? O rostinho tá bem... É, é... O rostinho comprido, né, esse? Exato. Aí eu quis fazer de uma forma que ficasse bem fácil pra todo mundo conseguir fazer em casa. O nariz é um triângulo, ó. Não tem pra onde ir, né? O nariz é um triângulo. Eu coloco o nariz no meio do rosto e aí, ó, os dois olhinhos. Aí a partir daí... Isso aqui vai fazer na mão, gente. Tem, vai criar o narizinho, a boca. Eu vou, vem aqui, ó. E aí, ó. Não é de cara que vão fazer esse nariz empinado perfeito, né? Pois é. Inclusive, essa peça não é minha. Essa peça é de uma amiga minha, mas eu sou apaixonada. Essas aqui são suas, né? Essas são minhas e essas também. E essas também. Mas, enfim, eu acredito que é muito interessante você deixar o seu traço ficar... libertar seu traço dessas questões sociais que você tem que fazer exatamente certo. Porque o bonito é a sua personalidade. Gente, essa peça, a ideia que a gente traz aqui o Tudo de Bom Traço pra você, qual é? É você estar em casa, tá? No fim de semana, pode trabalhar e brincar com o filho, com o marido, com os sobrinhos, né? Você vai colocar a mão na massa, criar peças interessantes, deixa secar, depois de quanto tempo tá pronta? Então, pra você usar... Depois de 15 dias, ela está pronta para queima. Mas, no caso, você não tem um forno em casa, você quer utilizar a máscara que você gostou muito do trabalho. Deixa eu pegar essa aqui. Depois de 15 dias, ela vai estar mais ou menos assim. Então, ó, aqui atrás ela tá oca. Sim. Aquela ali eu trouxe pronta para fazer. Mas, enfim, depois de 2 ou 3 dias... Ela vai ficar assim. Ela vai ficar um pouco mais dura. O que você vai fazer? Você pega aquela ali pra mim. Essa aqui tá... Ainda tá molhadinha. Bem pesada, ó. Ela tá toda... Tá molhadinha. Aquela toda compacta. Você vem com uma colher, uma coisa, que você possa deixar ela aqui oca. Então, você vai escavar... Posso sentar? Eu faço há 17 anos. Mas, ok. Parece fácil, tá, gente? Gente, quem não tem essa peça aqui? Você pode usar uma colher. Aí vai com cuidado pra você não chegar na parede de trás, né? Sim. Aí você vai escavando. Você vai escavando aqui, ó. Escavando. Olha. Até ela conseguiu fazer. Até eu consegui, viu? Até ela conseguiu. Você vai escavar... Eu nem me maquiai, eu sei direito. Mas a gente vai fazer outras coisas, né, Bruna? Você vai escavar até ficar assim. Então, por que eu peço pra você deixar assim, desse jeito, e não do jeito que tá? Pode escavar com colher, tá, gente? Exato. Pra ela ficar mais leve e você poder pendurar essa parte na parede. Então, quando você colocar um prego, você vai colocar assim e ela vai ficar com essa parte na parede. Dá vontade de fazer, né? Dá vontade de fazer, né? E aí você, quando ela secar totalmente, você pega cola branca e joga em cima dela. Isso vai proteger um pouquinho, mas ela vai ficar bastante frágil. Então, termine de fazer, coloque na parede. Exato. É isso, Corá. Mas você consegue fazer uma parede, fica a coisa mais linda do mundo. Você vê, ó, só essas duas aqui, essas três. Eu faço coleção, eu tenho de amigos também, né? Eu tenho uma parede cheia de máscaras, de mandalas. Mandalas, fica muito bonito também, né? Eu tenho. Você pode ver muita opção na internet. Ó, tô escavando aqui. Aí, ó, ela tá conseguindo. Aí, ó, você vai tirando. Pode até ser com a mão também, né? É melhor usar uma colher, devagarinho. Com cuidado pra não chegar na parede de trás, né? Gente, eu vou ter cuidado até pra não estragar a peça, mas é muito bom de fazer, né? É uma delícia. É muito bom pegar, assim, no barro. Deixa eu colocar aqui essa peça. Pronto. A máscara tá assim, você vai deixar secar. Depois você vai pra esse outro passo aqui. Depois de três dias. Três dias. Você faz isso. Você faz isso. O barro vai e chá mole ainda. Mais ou menos. Porque se você fizer com ele assim, quando você for pegar... Nossa, vai desmanchar tudo. Vai desmanchar. Então, você vai esperando, porque também depende de como tá o clima. Se tiver muito quente, você dá... Com dois dias, você olha se dá pra... Grão final. Olha só. E pra essa cor aqui em cima? Então, essa cor já é outra, né? Isso aí... É um pigmento que você dá? Na verdade, isso aqui é óxido e ferro misturado com o barro branco. Então, é... Você tem óxidos e tem... Tem que ser gramado. Tem que trabalhar, né? Aí sai uma mistura, né? Pode deixar ela mais rústica também, gente. Só com a cor. Se você não quiser ter tanto trabalho, né? Sim. Vamos divulgar o Instagram? O que a gente pode encontrar no Instagram? Então, no Instagram tem meu trabalho, né? É um Instagram de trabalho. Não tem muitas fotos minhas. Tem todos os meus trabalhos, meus acessórios. Você também vende, né, gente? Sim. Né? E aí... Trabalho com isso. É, meu ateliê tá aberto a visitas. Você entra em contato comigo através do Instagram. E aí a gente marca uma visita. E você vai lá no meu ateliê. Tem uma tarde maravilhosa. Tomar um chazinho de alecrim comigo. Olha que delícia. Inclusive, você faz também... É, reúne grupos pra ensinar. Então, eu tô... Você faz cursos pra divulgar essa arte? Eu tô muito cobrado de eu fazer curso. E eu acredito que o... Você tá aí nesse pensamento, já. Eu acredito que o conhecimento, ele só funciona se ele não servir só pra um indivíduo, se ele for passado. Mas é que, no momento, eu tenho muito trabalho e não tô conseguindo. Eu tô vendo se eu consigo fechar uma turma. Mais à frente, né? Exatamente pra isso. E eu quero continuar aqui. Gente, vamos continuar aqui? Vamos continuar. Você tá mandando? A gente vai pra um rápido intervalo, tá? Aqui. E depois, vamos falar sobre economia, viu? Aqui em Maceió, mais de 60 mil pessoas estão endividadas. Por que será, hein? Te conto já, já. Tá? Me espera. Já volto.